Oi gente, vamos lá começar mais uma aula de arte. Olha só, oitavos e nonos anos. Se liga aí que hoje a gente vai começar um tema que a gente vai precisar realmente pensar e eu entendo que oitavos e nonos anos já estão bem grandinhos e já podem fazer um pensamento aí bem legal. Nós vamos começar hoje e teremos três aulas relacionadas ao assunto, tá bom? Então é um assunto onde a gente vai, onde a gente faz parte, né? Cultura brasileira, arte brasileira, nós brasileiros. Então quem somos nós? Alguém já aí parou para se perguntar, né? Quem somos nós? De onde nós viemos, nós brasileiros, né? Como é que a gente surge? Como é que a gente existe? O que é que a gente tem no nosso DNA? Então a pergunta é quem somos nós brasileiros? Pensa aí um pouquinho. Quem sou eu? Professora Mércia, né? Filha de Clementino, tá? Meu pai foi Clementino, minha mãe Maria. E aí alguém olhou para mim e disse assim, Mércia, você é tão branquinha. Eu falei, é, acho que eu não sou tão branquinha assim, né? Por quê? Porque a gente precisa entender de onde eu vim. Minha avó era negra por parte de pai. Então o que é que eu tenho? Quem eu sou? Na minha família tem herança indígena? Tem herança africana? Tem herança europeia? Sim, temos todos nós. Por quê? Porque nós somos brasileiros. Hoje o Brasil, que a gente conhece os brasileiros e a cultura brasileira, gente, ela não é una, ela não é única. Ela precisa ser entendida como uma mistura de várias etnias, de vários grupos, de várias culturas e é isso que a gente precisa entender. E deixar de usar essas classificações. Fulano é isso, ciclano é aquilo, eu sou isso, você é aquilo. Não, somos todos iguais. Então precisamos nos entender. E esse mês de novembro tem um dia muito especial, que a gente vai conversar na próxima semana. Dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E por que, professora Mestre, é tão importante a gente entender a consciência negra? E o que é a consciência negra? Primeiro, a gente precisa entender, e aí os professores de história estão com vocês aí, que eles podem falar muito melhor do que eu. 300 anos de escravidão, gente, no Brasil. Brasil, como é que pode, nós brasileiros aqui, eu não era daquela época, tá? Mas nós brasileiros fomos uma das últimas, né? Eu não vou me atrever a dizer a última, porque o professor de história aqui deve falar aí, de grupos, de países a acontecer a liberdade dos escravos, dos escravizados, que a gente não usa mais escravos, tá? São esses escravizados, porque eles foram forçados a ser escravos. Então, fomos os últimos, nós temos 132 anos de libertação, né? Da Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, linda, a princesa libertou todo mundo. Tudo bem, foi ótimo, parabéns para a princesa lá. Mas a gente precisa entender o seguinte, se hoje seu pai trabalha numa empresa, sua mãe ou sua avó, vamos lá, quem cuida de você aí, e for demitido, né? Ó, a gente não precisa mais de você não, bye, tchau. O que que acontece? Ele recebe 13º, recebe férias, recebe auxílio, passa seis meses aí recebendo o auxílio do governo para poder se reestabelecer e dizer assim, ah, eu vou mudar de profissão, eu vou fazer um curso, eu vou melhorar, eu vou arranjar outro emprego. Beleza pura. Beleza pura. Mas na época da Lei Áurea, os escravizados foram libertos, todo mundo está liberto, mas eles não tiveram direito a nada, gente. E aí, como é que eu vou construir uma casa? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu não tenho nada, se eu não tinha nada? Como é que eu faço? E aí? Pensa aí um pouquinho. Foram libertos? Beleza. Mas saíram com o quê? Trabalharam para a construção do Brasil, trabalharam nas plantações de cana-de-açúcar, de café, na mineração. Então, esse Brasil foi basicamente construído e ele passou a ter culturas, a ter transformações de alimentos por conta dos africanos, dos afrodescendentes, dos afro-brasileiros. Eles construíram, porque os portugueses não trabalhavam, eles só queriam mandar. Os indígenas, eles começaram a fugir para o norte do país e também não quiseram ser escravizados, eles não aceitaram. E aí, quem trabalhou? Quem ficou com a barra pesada da construção do nosso país? Os africanos, os afrodescendentes. E aí eu dou meus parabéns aos afrodescendentes e eu faço parte disso. Por quê? Porque eu sou brasileira, então eu tenho no meu sangue o DNA ou um pouco do DNA. Mas e aí? Eu tive o privilégio de ter uma família que investiu nos meus estudos, que fez com que eu estudasse e hoje eu sou professora, estou aqui falando para vocês. E estou pensando naquilo que eu falo. Mas e os escravizados que não tiveram essa chance, que não puderam educar seus filhos? O que foi o resultado do nosso país? Muitas favelas. E aí, essas favelas hoje chamadas de comunidade, elas trazem para a gente um questionamento. Qual é a valorização do trabalho negro no Brasil? O que foi que restou para a gente? Então, a gente precisa realmente pensar. E os oitavos e nonos, eles podem fazer isso, vocês podem fazer isso, vocês são capazes de fazer isso muito bem. Mas para valorizar, a gente precisa conhecer. Então, vamos ver aí o que foi que aconteceu, o que foi que os afrodescendentes trouxeram, deixaram. E hoje faz parte da nossa cultura, tá? Então, olha só, no início do século XIX, né? Tudo que era relacionado à arte africana e indígena também não era considerada arte nem era valorizada. Tá? Mas hoje o nosso tema é a cultura afro-brasileira, tá bom? E aí, no início do século XX, aí sim, começou a ser respeitada, entendida e valorizada como arte, como cultura, como manifestação, não é? Por quê? Porque a gente precisa entender que tudo isso é Brasil. Então, para isso, olha aí na tela de vocês, o Brasil tem a maior população de afrodescendentes do mundo fora da África. Então, olha só, o nosso Brasil, ele foi construído, quero reforçar isso, ele hoje existe no tamanho, nas estruturas, tudo isso em agradecimento à cultura afro-brasileira que tá aí, tá? Também na culinária, na religiosidade, nas músicas. E aí, como não falar do samba, né? O que seria o Brasil sem o samba? O samba é uma representação do Brasil em qualquer lugar do mundo. Ah, professora, mas eu não gosto de samba. Ah, eu gosto. Ah, é bom. Ah, é ruim. Isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é a gente entender que o samba faz parte da nossa cultura, nasceu aqui no Brasil, mas ele nasceu devido a instrumentos, a musicalidade da África no Brasil, né? Ou seja, dos afrodescendentes. Então, nós temos também como representação afro-brasileira, maracatu, congada, Moçambique e a capoeira. A capoeira, ela, segundo estudos, né? E aí, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum, tá bom? Da Angola, tá, gente? Pelo que eu estudei, pesquisei, tem a origem em Angola. Mas aqui no Brasil foi criada a capoeira, né? Regionalizada. E aí, os mestres de capoeira que estiverem perto de vocês, que vocês conhecerem, que se vocês forem, né, um mestre aí em capoeira, manda uma mensagem lá pro seu professor que ele manda pra mim, corrigindo ou reforçando e a gente entendendo que a capoeira hoje faz parte da cultura brasileira, tá bom? Então, aí tem um exemplo, uma fotografia de um samba de roda, né? Que é muito bom, olha, o samba de roda tem letra, tem ritmo, tem música, é muito bom. Quem não conhece, passe a ouvir, escute só uma música, tá bom? Se for muito chato, você não escuta mais, não. Mas eu tenho certeza que se você escutar uma vez, você não vai deixar de escutar. O Maracatu, que é muito característico aqui, ó, vizinho, Pernambuco. Ó, ninguém fala lá mal do frevo em Pernambuco, nem do Maracatu. Por quê? Porque é patrimônio nosso, gente. E lá em Pernambuco eles sabem valorizar, certo? Então, como as maiores manifestações são lá, então eles realmente defendem, valorizam. E tem gente que não gosta, mas respeita e valoriza. E é isso que a gente tem que fazer. Eu posso não gostar de alguém, você pode até não gostar de mim, né? Mas é obrigação sua me respeitar. Então, eu posso até não gostar assim, ah, fulano é chato, mas é minha obrigação respeitar. Tá bom? Então, nós temos também aí um exemplo de Congada e também da nossa capoeira. que aí a gente entende também a capoeira como dança, como luta, né? E como uma manifestação cultural. Nossa! A capoeira regional é nossa, mas teve origem, como eu falei, lá na Angola. Então, a arte africana, ela traz pra gente uma visão muito primitiva, né? Por quê? Porque a maioria da comunidade, eles vivem lá em grupos e esses grupos, eles ainda vivem ao natural, eles ainda vivem muito essa questão da terra, né? Das esculturas de argila, o marfim hoje é proibido, né? Hoje o marfim é proibido, né? Mas temos as máscaras africanas, que são também muito conhecidas e talhadas em madeiras. Ornamentos em bronze e em ouro também. E aí tem um exemplo de esculturas que vocês vão observar. Em ouro e bronze, né? E aí tem algumas máscaras africanas com formas geométricas. A culinária, então como não falar da feijoada como manifestação nossa brasileira, tá? A feijoada é nossa, mas também de origem afro-brasileira. E aí, nossa querida feijoada, uma foto deliciosa. Essa hora eu já tô com fome. E os trajes, né? Dentro dos trajes, nós temos as pinturas corporais, que é uma característica da cultura africana, tecidos e enfeites. Geralmente essas coisas são usadas em cerimônias, né? E aí a gente usa em cerimônias e a gente também usa para nos ornamentar. Então eu vou mostrar pra vocês alguns tecidos, alguns adornos. Quando vocês ouvirem a palavra adornos, tá ligada a enfeites, decoração. A questão da geometria, da arte geométrica, né? Os sextos e sétimos anos tem uma aula bem legal lá de recursos visuais. Então quem quiser assistir, né? Ponto, linha, formas e cores, que traz pra gente essa questão do olhar nas cores, nas formas geométricas. Então tudo isso puxa o nosso olhar para esse tipo de recurso visual, tá? E aí eu tenho uma tarefa pra vocês, tá bom? Ó, oitavos e nonos, o mais importante de tudo nessa aula é que vocês saiam pensando. Muitas vezes a gente quer assistir uma aula de qualquer professor e já sair com todas as respostas. A gente quer ir pra escola e já voltar sabido, né? Eita, mãe, eu sei de tudo. A mãe pergunta, estudou, menino? Aí você diz, estudei, já sabe das coisas, já sei de tudo. Eu penso o seguinte, que se você sair da escola ou sair da minha aula agora pensando, ó, já vai ser meio caminho andado. Por quê? Porque o importante de estudar, gente, é a gente começar a pensar. E aí quando a gente pensa, a gente vai entendendo as coisas. Não adianta estudar pra uma prova, até adianta porque a gente tirou uma nota boa. Mas a gente precisa entender que a gente precisa sair de qualquer lugar, de qualquer informação, sabendo, entendendo, pensando. O principal é pensar, tá bom? Então, pra isso, a atividade de vocês é pensar. Pense, depois que você pensar bastante, que você pode também ler, buscar recursos visuais pra olhar e pra entender, Pense como podemos promover a consciência, né? Se eu penso, eu tô usando minha consciência. Se eu tô usando minha consciência, eu tô entendendo. Então, pense como podemos promover a consciência da igualdade racial nessa sociedade. Aí eu pergunto, no Brasil nós temos igualdade racial? Será? Pensa aí. Então, eu queria que vocês fizessem um cartaz mostrando a verdadeira igualdade racial. Tira uma foto e manda pro professor que ele manda pra gente aqui. Se você mandar, eu mostro, tá bom? Aqui, ó. E dois. Aí vai partir de vocês. Pensaram? Entenderam? Compreenderam? Não. Então, volta tudo de novo. Para, pensa, entende. Entendeu? Aí você vai fazer um comentário sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Que a gente vai falar na próxima aula. E se você mandar um comentário bem legal, eu vou falar aqui. Fala sua escola e fala seu nome. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma